Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a nossa base do preview do MK3 eu não lembro muito bem o que eu estava fazendo mas eu acho que eu estou abrindo espaço sufocando você está sufocando porque você está sufocando porque você é um Zé Ruela por isso que você está sufocando então ou você constrói essas escadas aqui e comecei bem já o episódio em prioridade come daí come daí porra obrigado mas que o Davi foi beleza voltando aqui nossa conta a minha água cheia de germes agora que eu lembrei agora eu tô me situando qual save que eu tô ok acho que eles estão bebendo água com germe né tá tão mesmo tão mesmo vamos até deixar para ver que efeito isso vai ter no jogo qual o impacto que vai ter vamos lá pesquisa o que eu preciso aqui de objetos refinados preciso sistema de arna e destilação depois o resto a gente design de interiores a gente também é assim agora não tem mais necessidade de você ter o refeitório tão cedo né ó caiu aqui de novo ó e é ele de novo não é o Davi e eu acho que você tá eu acho que você tá querendo morrer eu tô com a impressão está querendo morrer segunda vez já mano no começo do episódio já já fez besteira é já plantei cogumelos tô com 8.400 calorias por que que eu abri para cá não lembro não lembro aí eu vim atrás de cogumelo agora pode entrar no limbo tranquilo né fizeram o favor de deixar o jogo ainda mais fácil as profissões também agora se eu quiser eu já posso engenheiro de traje já no early game ó caramba ele tá com 24 de moral é isso mesmo então vai ser office boy o vitor vai ser engenheiro vai mais dois para atleta cara mas estão com moral alta eu vou colocar dinheiro aqui para aumentar a operação acho que eles comeram churrasco né comer churrasco tá tá beleza pode ser cientista cientista titular logo o Davi é nosso médico eita quase ficou no limite hein Rafael Lourenço é o chefe o que eu acumuladinha de germes aqui né a água aqui também atrapalhando ok vamos dar uma acelerada aqui para valer não vão querer construir nada eu posso construir já minha área de medicina aqui né Dr. Station eu coloquei essa aqui é o que é maca né eu vou fazer a Dr. Station aqui tudo isso ele vai indo atrás de mais comida deixa eu ver o que a gente tem para pesquisar aqui já é do e a modulação térmica né liberou ali agora vou fazer sistema de ar depois de modulação depois eu faço modulação térmica eu vou ficar meio perdido no jogo já tô um pouquinho né vou acabar ficando mais o que que eu tô querendo vir para cá não tinha pimenta coquinho mas estragou eu posso começar a pegar duplicantes de novo tem espaço para mais um o cura tá passeando ali tem o lírio milagroso aí foi colher o lírio beleza deixa eu ver eles tem muita coisa para construir né o cogumelo vai plantando vou liberar aqui a parte da medicina que apesar que não tem ninguém doente né eles não ficam doentes não dá não não dá ainda ainda não não consegui ainda compreender ainda esse essa atualização colocar algumas coisas legais mas essa parte das profissões realmente tá entalada ainda na e ter removido o sistema de sistema imune também foi bem estranho para mim mas vamos lá né a intenção era deixar mais fácil eles realmente conseguiram eu vi gente é falando que agora não tem mais rodízio de profissões e tudo mais muito pelo contrário tá o que não tem mais é sei lá não digo nem que não tem mais mas digo que vai ser muito mais difícil de fazer é o duplicante ter todos os ter todas as profissões né isso aí vai ser muito mais difícil de fazer agora porém né por outro lado é você consegue é as profissões que você mais precisa muito mais fácil e nem agora eu já posso ser engenheiro de traje já no 2017 já posso ser engenheiro de traje já sem nem poder fabricar o traje ainda sabe tá bem desbalanceado tá bem desbalanceada e aí e aí aqui fecha aqui e atrás de comida hein e aí e aí e esse aqui desse aqui escava logo tudo eu liberei ah tá foi a pesquisa então agora ficou muito mais fácil de você ter as profissões que antes eram difíceis de ter tá o engenheiro de traje mesmo era uma profissão que não era simples assim você estava com o traje já mas tipo era muito específico o duplicante que você queria que utilizasse a roupa agora não agora você consegue fazer antes mesmo de ter o traje eu nem pesquisei o traje ainda eu já posso ser engenheiro de traje deixa eu ver vai nascer cogumelo vai tá em 93% deixa eu pensar agora eu vou fazer com essa água eu acho que eu vou subir a água mesmo eu não vou prender ela aqui embaixo não acho que eu vou subir ela mesmo o problema é que eu tenho muita água vai causar uma pressão que vai me incomodar vai sair de comida mas vai sair cogumelo deixa eu só ver aqui nos consumíveis é não tá para comer cogumelo beleza tô preocupado tô preocupado com essa atualização ficou muito fácil vamos ver o que eles vão aprontar quando eu liberar o jogo de vez aí né mas a parte das profissões realmente tomei um baque tomei um baque vou ser sincero tomei um baque aí nessa parte das profissões o resto eu gostei o resto tá bacana e ter retirado o sistema imune também né foi um negócio que também não deu para entender muito bem não tá passando aqui ó oxigênio poluído fechar aqui logo vamos ver se vai entrar mais um duplicante opa quero omelete como é que tá a pesquisa? ah já tá terminando acelerada e pronto agora tem nossa bom então para 20 mil calorias para quem estava com escassez de comida eu vou acessar isso aqui por aqui por baixo acessar aqui ó tem 6kg aqui beleza então posso abrir aqui a comida já está estabilizada agora é só trazer duplicante para a base fogo aqui eu acho que eu vou trazer água para cima mesmo eu tenho muita água e isso aqui e outro aqui mais para baixo estou bebendo água com germe bastante germe tá não esquece disso a água está com muito germe é foi um bug mesmo que aconteceu tá tanto é que você pode ver que está diminuindo sem parar agora a quantidade de germes o negócio foi bugado mesmo foi bonito deixa eu começar a produzir aqui o que der para produzir cura intermediária já pode tratar doentes né doenças quer dizer os florito e lírio milagroso vou deixar isso aqui a cura milagrosa ó a cura intermediária sendo produzida sem parar pesquisa vou pesquisar modulação térmica liberar essa máquina de gelo aí já vou dar uma testada nela eu acho que peraí acho que agora dá para ver agora dá para ver a quantidade de experiência que precisa para o próximo nível esqueci de comentar no começo do episódio agora dá para ver quanto falta para não dá para saber ainda como ganha né a experiência mas provavelmente é andando mesmo aí tá vendo já posso ser engenheiro de traje aqui ó tranquilo ó tranquilo engenheiro elétrico tranquilão vamos ver deixa eu colocar ele para ser instalador também o Fabrício tá vendo já acabou de pegar cientista e agora já pode ser outra coisa já eu vou evoluir a parte todos vão pegar engenheiro de traje tá todos vão ser para ter esse bônus no atlético tá vou pegar com todos aí o restante a gente depois vai vai separando os outros falta pouco também para para evoluir trazer essa água para cá vou esperar terminar aqui o bloco permeável porque a pressão dessa água vai ser grande o problema de acumular muita água é a altura das bombas vou tentar fazer igual iniciei lá na base da live é só ele pesquisar o bloco permeável ao ar tá fazendo medicina já ali vai o bloquinho aqui já que tem um monte de coisa para eles fazer eles ficam passeando só que essa área aqui tá tá para ser escavada faz tempo liberar os banheiros talvez eu já faça os banheiros novos tem um refeitório também para fazer que eu tenho que colocar o refeitório aqui passar essa parte da produção de energia para cá é é realmente aqui tá no lugar errado fazer mais 200 de cobre 200 kg para passar para cá a produção energética fazer dois como sempre faço metal refinado 135 de cobre churrasco churrasco não cogumelo frito já para dar com o pau 235 de cobre beleza já dá para fazer bateria inteligente e o ótimo e os cabos beleza isso aqui sustenta a base por um bom tempo pelo menos até eu estabilizar a parte do oxigênio isso aqui estabiliza a base de boa trocar aqui o granulador caso seja necessário para cá foi bom também que o dióxido veio para cá para baixo né o dióxido do gerador estrutura médica fora da clínica tem que fechar aqui ó fecha aqui tá usando banheiro sem poder usar né vocês também viu decidi desativar não foi culpa deles não a culpa é minha eu estou pesquisando modulação térmica deixa eu ver se eu já posso já posso fazer o bloco deixa eu ver essa altura deve acho que vai ter que ser um pouco mais alto tem que ser um pouco mais alto na verdade aqui eu poderia deixar o bloco direto né porque aqui eu quero que a temperatura passe vamos ver o que que vem por aqui pela frente 5 de pecuária criatividade ovo de larva 500 kg de terra escavação narcoléptico não construtivo caramba é um bom duplicante hein e o último inscrito foi o Sérgio Veiga eita peraí eita Sérgio Veiga seja bem vindo Sérgio você é um durminhoco tem cama pra ele tem ok eu vou ter que subir mais essa área aqui tá muito pequena não cabe nem metade da água que eu tenho ali disponível vou fazer um belo de um um reservatório de água aqui no meio da base nessa daqui acho que assim melhora né aí talvez eu tenha que subir ainda mais vou deixar em aberto aqui a altura porque provavelmente vai subir muito mais que isso aqui copo de malha aqui começar a puxar essa água vou falar em puxar a água vou dar uma mergulhada nos germs agora abre aqui põe a bomba aqui desse lado aqui dando qualquer pode ser aqui eu posso começar a pingar água lá né já já posso energia aqui e acelera esse processo aqui e acelera esse processo aqui eu tenho que abrir aqui caramba esse constrói cano muito rápido dá até medo ótimo vocês viram que eu tô dando uma aceleradinha né pra não ficar enrolando muito não vou liberar os trajes já e agora eu posso ir liberando tudo de boa que eu tenho bastante água aqui é a ala médica na verdade ao invés de liberar o traje eu vou liberar isso aqui ó que já é novo já acho que já até alteraram a arte dele é esse aqui ó é esse aqui ó ory dump station me parece que agora só pode construir ele no chão né vou secar essa água aqui porque não era pra ter ido pra lá a água não não mas já que foi né fazer o que aqui prioridade 9 eleto tudo isso é os chapéus tá acho que eu comentei mas os chapéus agora eles tipo eles não são obrigatório tá você pode só escolher o chapéu que você quiser não importa a profissão tá é os bônus vão continuar são mantidos falta bomba eles não ficam doentes eu não tô entendendo não tô entendendo o que eu mais fiz aqui foi maltratar esses duplicantes e tipo eles não ficaram doente não deu nem um pouco de trabalho eu já começar a preparar a parte do refeitório aqui tá bom tá vendo deixar as fibra de caniço liberada mas só vão só colhendo só aí quando for fazer os trazes já tá tudo no esquema ó a bomba já tá funcionando eita tá no limite aqui do consumo tá tá no limite chegar 95 para chegar a 10% liga só alguém constrói esse gerador aqui rápido alerta amarelo eu não comentei tá o alerta amarelo é o duplicante que fica responsável por essa construção aqui ele que fica com a prioridade alterada tá só que dá para ver que o negócio não tá bom né olha o tempo já que eu liguei o alerta e ninguém veio construir e eu tenho material para isso olha o tempo já de alerta amarelo olha aí ó top priority ó dormiram vocês viram né vou deixar o alerta amarelo vou deixar acho que bugou olha lá acho que bugou vou ter que desconstruir e fazer outro e fazer outro ó eu tinha amalgama de ouro tava tudo tranquilo vou tentar de novo aí ó tava tô falando pra vocês chegou mais um dupe mas eu ainda não tenho onde pôr aqui ó beleza idade 9 100% aí assim é mais fácil quanto de carvão eu tenho 17 toneladas quase 18 deixa eu ver o duplicante nossa maria tá zoada hein acoléptico gastrofobia não tudo ruim pegar essa mocura aqui que vai virar comida posso voltar a velocidade rápida só mesmo não tô construindo aqui também os blocos né fazer o que que é né cada um cada macaco no seu galho liberar toda essa área aqui tem um ovinho de mocura aqui vacilando essa área aqui eu tenho que fechar eu não preciso nem usar bloco adiabático aqui mas eu vou usar porque aqui é a área de se eu jogar essa água aqui ali em cima vai vai me dar trabalho vai me dar trabalho mais fácil pra fazer isso aqui é abrir aqui ó não peraí se eu jogar essa água aqui vai subir aqui né fazer burrice não Marcelo vamo aí fazer burrice não primeiro fechar aqui perder esse caniço não queria perder o caniço aqui eu queria deixar aberto droga vamo gente vamo trabalhar aqui ah essas escadas aqui estão com prioridade 4 termino a pesquisa vou liberar a fundição não traje liberar o traje mas ainda nem comecei o sistema de oxigênio tô ainda flertando com ele aqui ó vai sair a segunda rodada de cogumelo tem de oxigênio poluído com germe na base ninguém fica doente a festa do kaki aqui ok abre ali finaliza essa parte aqui sobe o bloco até aqui top priority fechando aqui eu posso liberar essa água e eu vou provavelmente trabalhar com só que eu liberei a máquina de gelo né vou mudar uma deixa eu ver pra liberar os trilhos eu preciso de transporte de sólidos eu já posso ter giro mecatrônico já só ele pode construir vou liberar isso aqui primeiro mudaram também a arte aqui né do voltaram a poder sair do menu aqui com o botão direito né eles colocaram de volta ó o sérgio veiga entrou aqui ó quem mais quem mais ele também pode já ser o que já é médico já office boy o vitor vou colocar você como engenheiro já logo vai mano o rafael ó tá vendo ele pegou dois níveis beleza eu tinha acabado de colocar ele como chefe no comecinho do episódio beleza assim que eu fizer o refeitório então vai explodir a moral deles né os portinho aqui e essa água daqui que tá me atrapalhando e aí aí estão construindo aqui em cima até que enfim é deu para dar um uma aceleradinha aqui nessa na série né opa calma aí não abre aqui ainda não só que se eu não abrir eu não consigo construir ali né mas vai vai vazar meu dióxido de carbono vai vazar meu dióxido de carbono e aqui ele consegue construir até aqui ó e tome cogumelo aí agora sim e aí e aí a dinha aqui e aí e aí e aí e aí e aí eu não sei quanto vai dar de espaço aqui mas aqui já tá bom já para começar no refeitório já dividir em 3 3 9 devedouro piscada piscada vasos eu liberei lá o negocinho lá de colocar entulho dá uma olhada aqui como é que ficou mas mesmo colocar a mesma arte pô mas que preguiça preguiça colocar ele aqui vamos ver se ele precisa de ser ligado na energia ainda porque quando eu tava fazendo os testes lá durante a live inclusive ele não tava sendo necessário ligar na energia e aí agora eu pego ele aqui coloco coletar somente tudo prioridade 9 vamos dar uma limpada aqui vamos ver se tá funcionando ainda é tá jogando no chão direto não tá precisando ligar na energia mesmo não está precisando ser ligado na energia aqui ó a transferência ali da água é ruim o ruim aqui é que essa água poluída aqui ficou muito baixa vai dar muito cano pra ficar fazendo essa transferência aí de energia vai dar muito cano então minha maquininha de gelo fica aqui em utilitários né vamos dar uma olhadinha nela já antes de finalizar o episódio vamos dar já fazer outra bomba do outro lado ou não né fazer aqui já logo deixa eu ver vou fazer aqui ó olha meu oxigênio poluído eles estão limpando tudo aqui estão colocando num lugar só direto no chão tá caindo direto no chão e aí fica tudo acumulado num lugar só e aí o duplicante praticamente não toma o debuff né porque eles só vão passar aqui e aí não vão segurar esse debuff de decoração e aí tá ligado prioridade 9 fazer um gelinho vamos ver qualquer um pode entregar água na máquina de gelo a arte ficou legal a arte da máquina de gelo ficou legal se eu tiver pronto provavelmente vai ser bem bacana vou fazer um gelo pega aí traz a água pra cá come gelo tá menos 20 né é só que eu não posso deixar aqui peraí peraí desativa não posso deixar o gelo ficar aqui nessa área aqui que na hora que ele começar a derreter vai vai zoar tudo aqui tá um erro que eles cometeram que provavelmente eles vão arrumar logo mais é que a máquina de gelo ela não tem temperatura de sobre a crescimento tá então você consegue fazer ela funcionar até mesmo dentro da lava se você construir ela de volframito ela vai funcionar dentro da lava tá dentro do magma então provavelmente eles vão colocar a temperatura de sobre aquecimento nela e provavelmente vai ser uma temperatura de sobre aquecimento por 50 graus alguma coisa assim sabe algo que não tem no jogo ainda bom vou finalizar esse episódio por aqui já deu para dar um belo adianto a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo